Saudação YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite Gente, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como controlar a sua TV sem o controle Isso mesmo, você pode fazer tudo pelo seu celular Samsung com este aplicativo aqui, Smart Twins Lembrando, para que funcione para você, você tem que, quando você for entrar nele Com seu e-mail, você tem que entrar com seu e-mail pelo Samsung Account para dar certo, beleza gente? A minha TV está ligada, certo? Vamos abrir os Smart Twins aqui, ó E aqui, se eu clicar aqui, ó gente, nesse botãozinho a minha TV desliga Tá vendo ali, ó Ó Ó gente, desligou Agora vamos ligar de novo, ó Ligou Tá vendo gente? Vou botar aqui para vocês verem, né? Ó Eita, peraí gente Deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Vou botar aqui para vocês verem, aqui liga e desliga, como eu já fiz, certo? Então você abre aqui, ó Então você abre aqui, ó Para ficar esta tela O que que essa tela faz? Você nota, ó Tem, você muda o canal Aqui, ó Exemplo Aqui eu mudo o canal Mudei lá na TV Vocês não estão vendo ainda, mas eu vou mostrar Ó Mudei de novo aqui, ó Abaixa o volume, aumenta No menu casinha Você abre aqui, ó Você vai abrir o menu lá na sua TV Dos seus aplicativos E você pode navegar até configurações O que você quiser Aqui você volta Este quadrado aqui Você vai fazer tudo, gente Tudo Vai abrir aplicativos Fechar aplicativo Tudo por aqui Aqui é mais para mudar os canais Se você tiver no canal de TV E aqui também liga e desliga Vou tentar mostrar a vocês Ó, gente Aqui É porque o celular é grande Aqui desliga Aqui desliga e liga Não consigo tocar Ligou Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho A vocês Beleza, gente Aqui, ó Estão vendo ali, ó TV Sumiu Você vem aqui Menu casinha, ó Ó, gente Aí aparece lá o zinco Aí você, ó Nesse quadrado aqui, ó Grandão Você navega, ó Netflix Ó Tudo aqui, ó Minha conta ali Eu já posso, ó Minha quadrada, o grande e baixo Entrei em Netflix E aqui eu navego Ó Tudo aqui deslizando o dedo, gente Séries Ó Subo Ó Tudo deslizando o dedo Estão vendo, gente? Que massa E aí você entra no filme que você quer, ó Assisti, ó Tudo aqui, ó Cancei a mão, gente Beleza Vamos Casinha de novo E Youtube ali agora Tudo aqui, ó Youtube Porque minha mão Porque minha mão cansa de estar segurando esse aparelho e mexendo Porque o aparelho é grande, gente Beleza Youtube Aí você também, tudo aqui, ó Você navega Ó De um por um ali, ó E você pode abrir o que você quiser dando um clique aqui ou dois Casinha novamente E TV, gente Vai ser um vídeo Droga Casinha novamente Ó Deslizando aqui, ó Vou botar em TV, ó Beleza, gente? Agora vamos nos canais Trocar canal aqui, ó Ó Mudei de canal De novo Mudei de canal, ó De novo Mudei de canal Tudo no celular E aqui, ó O volume Para aumentar e diminuir Funciona tudo perfeitamente E nesse quadrado Você navega Para os seus aplicativos Beleza Casinha Já testamos canais também Você pode ir também Abrir sua loja, gente, ó Tudo aqui, ó Abriu ali a loja De aplicativos Você pode baixar aplicativo Pelo seu Aqui você faz tudo, gente A mão na massa Você pode baixar o que você quiser Também Tudo aqui, ó Pode abrir, ó Tá vendo, gente? Pode voltar Para voltar Para voltar é mais complicado, gente É aqui, ó Minha mal cança Voltei Aí você vem no casinha De novo Para abrir o menu, né? Vem no casinha de novo Para abrir o menu Para abrir o menu Para que eu não alcanço Nossa, abriu E, ó Vai em configurações Você abre Suas configurações, ó Para cima, para baixo, ó Abre o que quiser, ó Aqui, ó Tudo aqui nesse quadradinho, ó Abre o que quiser Casinha Deixa eu descansar o braço, gente É Estamos ali em Configuração Estávamos em configuração Para encerrar, gente Eu vou para o Droga Deixa eu Sair da loja Ó Tudo aqui, gente Sair Estou com o dedo na frente, né? Sair da loja Casinha E para encerrar Eu vou deixar no Netflix, ó Só clicar aqui no quadrado grande E deixar o filme rolando E aí, gente Gostaram da Da dica? Aqui você faz tudo Casinha Você abre seus aplicativos E navega Navega aqui, ó Gente Nesse quadrado grande Aqui você volta É porque gravando É ruim de mamusear Mas aí você Mamuseia tranquilo Aqui você liga e desliga No botão vermelho Você muda os canais Aumenta o volume Entra na casinha E navega Entra na Netflix Entra nas configurações Entra Entra Faz tudo, gente Por aqui Com esse controle Que já vem No seu celular Samsung No Smart Twins Nota que a gente Mexeu na TV Praticamente toda Sem usar o meu controle Mesmo, né? Tudo pelo celular Valeu, gente Gostaram aí da dica? Então peço aí Que se inscreva no canal E deixe aquele like Valeu, gente Fui Muito obrigado a quem assistiu Tchau Tchau